O que vocês querem ver? SANGU! Roda cultural, batalha do tanto, o que vocês querem ver? SANGU! Aí, eu vou chegar nesse freestyle Cê sabe meu parceiro que eu já vou chegar no pano e no baile Porque meu mano, você é infeliz A galera que vê sangue te olha na sua cara, só vê nariz Agora eu vou chegar no tri Cê vai tentar comigo o bolo, mas cê não vai conseguir Porque você é feio, irmão Essa função não é porque você é feio Não tem talento nem não Cê não tem nada pra fazer a rima boa, improvisada Você não tem o flow, não tem rima, não tem levada Irmão, a rima é improvisada Gostou pouco tempo, você tá muito tempo e não aprendeu nada Irmão, o que você tá querendo fazer? Cê sabe que cê não vai golar pra desenvolver Sua rima, nem tenta, não ameaça Ele tirou a foto, sua raiz, metade, não perfila a capa Porra, começo sem que eu gastar Eu vou dançar e não fiz talho, como cê vai improvisar? Falar que eu decorar, eu te falo na verdade Não preciso decorar que eu tenho a minha capacidade Qual é que eu sou o inimigo, eu tenho a minha resposta para Deus? Irmão, a rima é que tá muito alto, tá ligado? Ei, ó, ó Namorão, namorão, aí Falou que eu não fiz nada, procura o nome todo Que é você que vem pra cá e traz o horto todo Aí, cê trouxe Nietzsche lá inteiro Gritaram seu nome, esplanaram, cê sabe verdadeiro Namor, cê tá ligado, tu é Zé Mané Olha só que verdadeiro na batalha, você não é Porque irmão, sabe, eu sou sujeito homem Tu também tem a cara maçada pra dentro, tu é irmão de Johnny Aí, cê tá ligado, irmão, salve pro Joyce Tu nasceu nem dia e Johnny Uf, nasceu nem a noite Só que você chegou e nasceu nem o dia Mano, tá ligado aqui essa hipocrisia Mano, namorão, não função Você chegou e falou disso e eu faço na improvisação Porque cê tá ligado e eu não tô à toa Função pique matemática, eu faço distribuição de rima boa Entende? Vê se pega aqui na prática E pode até chegar e falar aqui de matemática Porque, meu mano, aqui na levada Segue a batida improvisada É matemática aqui na levada Cê tá tranquilo, eu te parto no meio Um suco de raiz quadrada Eu te parto no meio Meu nome, eu devaneio Cê tá ligado, eu chego e falo que você é feio É clique matemática no improvisado Você consegue ser tão feio, só sem o leão quadrado Aí, entende, irmão, deixo pra depois Feio, eu desci, né, que aqui é ele, meu, é da 2 Aí, cê tá ligado, é que você é divo É clique matemática, seus versos é negativo Entende? Não cabe nem na porra da tabela Irmão, cê vem, eu bato, paga de sequela Cê tá ligado, irmão, aqui na disciplina Não adianta trazer inte-herói Rima, ganha de rima Entende? Meu mano, não adianta E eu vou te esbancando agora Tá ligado daqui até Alcântara Sabe por quê? A rima tem brasa Posso te esbancar até daqui até... Ah, foda-se Diretos de resposta, MC, FIPE Segundo Rauro Oi, 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 oi Aí, 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 aí Falou de outro? Eu sou sujeito homem Foi lá naquele outro que cê não conseguia nem botar o nome Irmão, como é que você quer falar de mim? Bagulho é muito doido, eu vou chegar aqui Você chegou, mas é aqui A rima é meio divasa, cê ganha lá na minha, eu já te amasso na tua casa, seu fusão Como é que cê quer falar de mim? Bagulho é doido, meu parceiro eu vou do início até o fim Falou de matemática, eu sigo no dilema Pode ser matemática, irmão, que é super seu problema Irmão, como cê quer falar isso? Cê vai chegar na rima, irmão, não é o seu serviço Irmão, eu não fecho o cultivo Fala mesmo o nome de Jolly, mano, porque o seu nome é representativo Irmão, eu não sei estar aqui sem ver nada Cê vai tentar fechar comigo, não tem a boa levada Bagulho é muito doido, a rima é meio divasa E tem coragem de falar que eu tô com o panela na sua casa? Vamos às considerações A minha direita é FP, a minha esquerda é Doug, certo? Mão pro alto, muito barulho, quem gostou mais da rima é do FP Mão pro alto, muito barulho, quem gostou mais da rima é do Doug Confirmando, mão pro alto, barulho, Doug Mão pro alto, barulho, FP FP para a próxima fase